Música Pera aí Dina, eu já volto Gente, eu amo faxinar, sabe por quê? Dá assim uma clareada nas ideias, eu tive uma ideia maravilhosa Eu tô organizando hoje tudo por cor Eu tenho isso que eu posso fazer E aí pensei, por que a gente não fala de maquiagem de cores análogas? Vou te mostrar como é que você pode fazer uma maquiagem colorida Hum, usando um tom E como esse tom complementa e conversa com outras cores de roupa Olha só que maravilha Muito bem, antes de começar o passo a passo Porque vocês estão me vendo já maquiada, com esse olho esfumado incrível azul Eu quero falar um pouco do fundamento da teoria das cores E como é que as cores análogas se combinam e se realçam Muito bem A combinação análoga é quando você escolhe um tom Que pode ser um tom de sombra, pode ser um tom de olho Pode ser um tom de cabelo, de roupa E trabalha com as cores vizinhas àquele tom Então você pode, sei lá, cabelo verde com sombra azul Vestido vermelho com batom laranja A gente está trabalhando nas vizinhas Nas cores que estão paralelas Mas ainda na mesma família Com isso você consegue um contraste um pouco maior Mais interessante de cor E é um jeito fácil de você colocar cor Num evento social, no dia a dia Na sua make E sair um pouco do basicão Que a gente já viu numa que fala Vocês já estão cansados de ver marrons e neutros É como fazer uma combinação saindo do óbvio E pra mostrar como é que você pode fazer esse make Incrível e super fácil Eu vou ali lavar o rosto Botar um bom roupão, tirar meu paetê E me preparar um segundo Calma aí que eu já venho Com a pele pronta Claro, a gente já viu isso em outro episódio do Maqui Fala Não preciso mostrar pra vocês Vou direto ao que interessa Peguei aqui a lapiseira azul marinho A gente vai aplicar Rente aos cílios Você pode levantar bem o queixo Pra ter mais espaço aqui Aí, meus amores É importante Quando você vai esfumar Não esfumar aqui onde a cor tá mais intensa Mas esfumar na borda Onde você quer tirar o traço Olha lá E aí você tira o desenho Aquele desenho gráfico E deixa tudo mais suave A ideia de usar a lapiseira embaixo É trazer o azul da paleta confiança Ainda mais vibrante Então a gente constrói essa cor Vamos colocar Aplicar o produto Um Dois Ó Beleza Super pigmentada Sabe o que eu meio que gosto assim também Meio moderno Pra frente, né Mas peraí, eu vou esfumar A gente passa embaixo A lapiseira Daí isso é uma coisa que você pode escolher Decidir fazer a parte de baixo Ou não A gente podia esfumar em cima Passar a máscara de cílios Beijo, tchau Vamos colocar a sombra azul embaixo também Ó A gente tava trabalhando com o pincel Deitado Pra pálpebra superior Agora Com o pincel Em pé A gente pega um pouquinho de sombra E coloca embaixo também Aqui você pode fazer O maravilhoso truque Do espelho em cima Pra ganhar mais espaço E a gente conseguir esfumar bem Então como vocês já me conhecem Já sabem Minha pálpebra móvel Que é essa aqui Entre e sai Ela é bem coberta Então eu gosto de usar Do artifício De passar o azul embaixo Por isso escolhi colocar Pra que a cor A maquiagem colorida Venha De uma maneira mais presente Né? Será que eu deixo assim? Tô gostando muito Gostando cada vez mais Tô brincando Eu vou esfumar, tá gente? A gente podia fazer a mesma coisa Que a gente já fez isso Em outros episódios do Maqui e Fala Que é usar essa técnica Com marrom Com preto Com cinza Que são os neutros Mas aqui a ideia toda É como usar cor Na maquiagem De uma forma atual De uma forma moderna E entender que você pode usar cor na roupa Junto com o make Vou usar uma sombra mono Com o pincel de esfumar E aí, gente O movimento É bem Sutil Então você pode Deitar a cabeça pra trás Assim de novo Tá vendo? Você faz esse meio metido Assim E deixa o pincel Deslizar em pequenos movimentos circulares Porque aqui a gente escolheu Uma cor na sombra Para contrastar com uma cor na roupa Então uma combinação de cores análogas Elas vão ser vizinhas As cores análogas ao azul São o turquesa O verde O roxo O roxo azulado Porque são todas cores Que tem azul na sua composição Então qualquer uma dessas cores Que eu escolhi colocar Com a minha sombra azul Vai funcionar Gente, fazia tempo Que eu não fazia um olho azul Assim, ousado Com Z Tô gostando Calma que eu não finalizei Outra coisa importante Deixo sempre pra fazer o corretivo por fim Por quê? Quando você usa uma maquiagem colorida Uma sombra colorida Intensa É muito importante Fazer a neutralização correta Das olheiras Então deixa pra fazer no fim Quando já acabou Caiu tudo que tinha que cair Sujou, drama e tal Vai lá Neutraliza com o corretivo E encerra com máscara de cílios Pra finalizar a maquiagem Mas calma que tem o olho de cá ainda 32 horas depois Aí você pode estar pensando Mas Vanessa, e o iluminador? Calma Primeiro eu passo corretivo Depois iluminador Eu adoro usar o pincel de esfumar Pra corretivo Vocês já sabem A gente já falou disso Daí vem trabalhando mesmo Canto interno Batidinha leve Pra produto ficar no lugar E aqui no fim Você pode arrastar Então se tiver um pouquinho de sombra azul que caiu Aqui você vem limpando com o corretivo Gente, corretivo é só na olheira A gente já fez uma aqui Fala sobre corretivo Você não precisa descer o corretivo até a bochecha Porque ninguém tem olheira aqui A gente tem uma olheira que parte daqui Normalmente uma estrutura óssea mais ocidental Tem a ponte do nariz alta Tem o escuro aqui e embaixo do olho Isso muda muito de biotipo pra biotipo Claro Mas basicamente Onde a gente vai trabalhar mais essa correção É do canto interno pra fora E aí esfumando pra não ficar nenhuma marca Óbvio Só dá pra ver a maquiagem Como ela fica de verdade Depois que você encerra com a máscara de cílios Vamos lá ó Deitou a cabeça pra trás Zig zag Fecha o olho Olha a diferença que uma máscara de cílios faz O preto da máscara de cílios Realça e contrasta com a sombra colorida Então é super importante Usar ou o delineador Ou a máscara de cílios Num tom bem escuro Pra você enxergar ainda mais A cor da sombra Tem que falar isso pra vocês Vou ter que ter essa conversa Chegou esse momento Quando você faz uma maquiagem colorida Como essa na pálpebra Se você faz o uso dos cílios postiços Escolha algo transparente Suave Não muito longo E não muito cheio Porque se você coloca os cílios postiços todos Por exemplo no meu caso Tem uma pálpebra curta aqui Uma pálpebra fixa curta Se eu jogo um cílios postiços nessa sombra azul Não vai aparecer nada Isso vai aparecer se eu tiver de olho fechado Mas o meu interesse é ir bem linda Na festa E que todos vejam minha sombra azul Incrível e fantástica Que eu me diferencie De toda uma turba de olhos esfumados pretos Então capricha na máscara de cílios Pra não fazer o recurso O uso do cílios postiços Mas você diz assim Não, mama Rosan Eu não vivo sem meus cílios postiços Não me tire essa alegria Aí você coloca uma versão Mas mais leve Pra não tampar todo o trabalho da cor Faz sentido o que eu tô falando? Gente, escreve aí Fala aí Faz sentido Não, você está maluca Não faz sentido algum Você deve estar perguntando pra mim Tá bom, linda Já sei fazer um olho esfumado colorido De uma cor só Aprendemos isso nesse vídeo Tá? Como é que você escolhe a cor do batom? Você deve estar aí Bom, agora eu uso o que? Rosa? Roxo? Vermelho? Neste vídeo aqui Que vai acabar já já Você está comigo até o fim Eu vou aplicar o Lip 3 Num tom de boca Porque a ideia é contrastar a cor da sombra Com a roupa, certo? Estamos na mesma página Porém, no próximo vídeo Eu vou mostrar como usar uma cor Pra realçar a sombra dos olhos Aí você tem que segurar comigo, hein? A ansiedade Gente, eu caí de bicicleta Vou contar pra vocês Eu estou toda ralada A boca Tudo Olha, está com o seu gelo na boca Ninguém me falou nada Aquele surdo Rede nacional Você é capaz de ser? Você vai ter que olhar Tá bom Muito bem Deixa eu explicar tudo isso pra vocês Se a gente tem que estar na mesma página do livro Quando você faz uma combinação análoga Escolhe uma cor pra maquiagem E uma cor pra roupa Então a gente trabalha com cores vizinhas No meu caso Azul Né? Sombra azul Que vai combinar Tanto com azul e violeta Quanto com violeta Porque tem azul aqui também Violeta é azul e vermelho Então está na família do azul Também funciona com o outro lado Com as vizinhas do lado de cá Que é o azul esverdeado Ou turquesa Que eu amo E o verde Que também tem azul na composição Pra fazer verde Você precisa de azul E de amarelo Então uma combinação análoga Ela usa outras cores Só que vizinhas Então tem contraste Mas não é tão intenso E sempre dá uma bosta pro look Né? Você sai daquela mesmice Do esfumado no neutrão Que a gente já falou E já explicou Agora Eu quero é mostrar pra vocês Como funciona Uma combinação de cores análogas Já estou pronta de maquiagem Falta o look Verde Turquesa Ou azul esverdeado Azul violeta E violeta Bom, agora você já sabe tudo Sobre combinação de cores análogas Mas se ficou alguma dúvida Escreve aqui Porque a gente lê comentário por comentário Assim, muito amor Que a gente tem por vocês Não esquece de curtir o vídeo Seguir o canal Claro, tem que dar todos esses recados pra vocês Vocês já sabem Agora que eu já estou pronta Na roupa certa Eu vou seguir minha faxina com a Dida Que a gente tem muita coisa pra resolver aqui ainda hoje Tchau 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 Tchau